Olá amigos da TV Metrô, espero que estejam todos muito bem e com saúde. Marc e Van Loo aqui de volta para lhes apresentar a segunda edição desses nossos encontros onde falamos sobre a cultura da dança. Em nosso primeiro encontro abordamos os cinco elementos da cultura hip-hop e hoje vamos falar especificamente sobre o elemento street dance, as danças de rua, que também podem ser chamadas de danças urbanas. Alguns especialistas apontam que as primeiras manifestações de danças de rua aconteceram a partir de 1929, naquele período da grande depressão econômica, quando da queda da bolsa de Nova York, o famoso Wall Street Crash, quando diversos artistas da Broadway ficaram desempregados e os dançarinos de sapateado, os tap dancers, foram obrigados a ir para as ruas e apresentar os seus shows e performances como forma de garantir o próprio sustento. Mas foi mais para o final dos anos 1960 que um grande artista estadunidense nascido em Burnwell, no estado da Carolina do Sul, revolucionou a música negra norte-americana misturando jazz, soul e rhythm and blues para criar aquilo que passaria a ser conhecido como a funk music. Estou falando de Mr. James Brown! Exímio dançarino, James Brown criou uma série de passos de dança que influenciaram a performance de uma legião de artistas que ajudaram a manter o seu glorioso legado, como por exemplo, Michael Jackson e Prince. A partir das influências do funk de James Brown surgem nos Estados Unidos os chamados estilos originais da street dance, também conhecidos como funk styles, que são três, locking, popping e breaking. Esses três estilos compõem a chamada old school, a velha escola da dança no hip-hop. O locking é um estilo que nasceu na costa oeste dos Estados Unidos, mais precisamente em Los Angeles, estado da Califórnia, e foi criado pelo mítico dançarino Don Campbell, líder fundador do lendário grupo de dança The Lockers, que ganhou fama nos anos 70 se apresentando na televisão americana, sobretudo no programa Soul Train. O popping é um estilo nascido também no estado da Califórnia, só que na cidade de Fresno, e tem como criador o também mítico dançarino Bugalo Sun, que inspirado pelo Don Campbell e o seu grupo The Lockers, acabou criando o seu próprio grupo de dança, o também lendário Electric Bugalo, que também fez fama no programa Soul Train, e acabou caindo nas graças da cultura pop americana dos anos 70. O breaking, por sua vez, nasceu em Nova York, costa leste dos Estados Unidos. Dentro daquele contexto das block bars dos anos 70, que abordamos aqui em nosso primeiro encontro. Os dançarinos de breaking são os b-boys, e as dançarinas são as b-girls. Os grupos de dança pioneiros do breaking nos Estados Unidos são New York City Breakers e a Rocksteady Crew, ambos importantes como alternativa naqueles conflitos entre gangues de rua nos bairros do Brooklyn e do Bronx, dando grande contribuição ao estabelecimento da arte da dança como ferramenta de paz social. Muito bem, amigos da TV Metrô! Gostaram desse nosso segundo encontro? Espero que sim, porque eu adorei! E no nosso próximo encontro, vamos continuar evoluindo no tempo e falando sobre os demais estilos que foram surgindo ao longo dos anos 80, 90, dentro dessa tal de street dance. Um grande abraço e força sempre!